Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo muito top, assiste até o final. Muita gente me pergunta sobre esse método, método Overgoals, como que você vai analisar uma partida para Overgoals. Eu estou utilizando um método ultimamente, eu estou utilizando esse método, estou compartilhando ela no grupo gratuito, é um método que eu já utilizo há algum tempo, beleza? Utilizava muito no FIFA, eu adaptei e trouxe esse método para o futebol real, futebol normal, beleza? Em alguns campeonatos específicos, não são todos os campeonatos que eu faço isso, beleza? Até porque tem muito campeonato, que tem muito 0x0, muito empate, muito truncado. Gosto de utilizar muito esse método de Overgoals no campeonato inglês. O que eu faço? Eu mandei aqui para a galera, no grupo gratuito, um Over 1 Goals, um May Stake, tá? Isso aqui é May Stake, um Over 1 Goals, 1 Goals, ou seja, tem muito tempo de jogo, no jogo entre Everton e Crystal Palace, tá? Muito tempo de jogo, o jogo começou agora o segundo tempo, está 58 minutos, tem umas 32 mais acréscimos, então eu peguei o mod em 70, tá? E a gente espera abrir o Over 05, aí eu entro com um Stake inteira, ou seja, eu fico com 1 Unidade Meia posicionado nessas duas entradas, por quê? Eu quero que saia no mínimo, no mínimo, um gol nesse jogo, tá? O que consiste essa análise? Saiu um gol, gol, eu tenho um Green em uma unidade inteira e a meia unidade, esse Over 1 aqui não toma mais Red, se sair um gol nesse jogo, esse Over 1 não toma Red, tá? Esse Over 1 é devolvido, então eu não vou tomar Red se sair só um gol, aí se sair um empate, um 2x0, aí paga o duplo Green, ou a gente vai ter um Green e uma devolvida, tá? Não vai tomar Red, ou a gente vai ter um duplo Green, ou a gente vai tomar um duplo Red, porém, é aquilo que eu falo, vai ter jogo, por isso que tem que ter gestão, gestão de banca muito importante, e a cabeça no lugar, por quê? Quando vir um duplo Red, você vai ter que manter sua cabeça no lugar para analisar bem os próximos jogos, para você pegar a Green, que vamos atropelar esse Red, tá? Porque se você tomar um duplo Red, vai ser uma unidade e meia, não vai quebrar sua banca, fica de boa, vai ser uma unidade e meia de prejuízo, fechou? Mas se sair os dois gols, você tem um duplo Green, dependendo do campeonato que você analisar, por exemplo, eu faço muito no campeonato inglês, porque a taxa de 0x0 no campeonato inglês é muito baixa, então é um campeonato que sempre está saindo gols, não é um campeonato que sai poucos gols, beleza? Ó, eu vou estar fazendo a outra entrada aqui, tá? Vou até deixando valorizar mais um pouquinho, não vou pegar uns 60, esperar valorizar para um 0.5 para cima, tá? Ou seja, e tem aquilo, né? A gente pega o Over 1, se sair esse gol aqui antes de abrir o 0.5 no áudio interessante, o que que acontece? Eu já tô protegido, eu já tô dentro desse Over 1, então eu nem pego o 0.5, eu espero bater a entrada do Over 1 que eu peguei antes, então já me previno, prestar atenção, eu me previno para um possível gol que sairia sem dar tempo de abrir o 0.5, tá? Já me previno nesse aspecto, então eu fico prevenido e se não sair até lá e eu pegar o 0.5, a gente busca o duplo green ou green seco e uma da parte devolvida, tá? Cara, lembrando, não faço em qualquer campeonato, não faço no campeonato espanhol, não faço no campeonato italiano, gosto muito de fazer campeonato inglês de primeira e segunda, todas as divisões do campeonato inglês, campeonato da Holanda, gosto muito, tá? Campeonato holandês de primeira e segunda divisão, campeonato do leste europeu, Dinamarca, Noruega, Finlândia, tá? São campeonatos que batem muita taxa, é pouco 0 a 0 nesses confrontos, é pouco 0 a 0 no campeonato, se um campeonato, cada time joga 38 partidas, cada time joga 38 partidas, né? É muito jogo durante a temporada, então o que que acontece? Muito jogo durante a temporada, a taxa, se a taxa for muito baixa de jogos 0 a 0, ou seja, 5%, você vai ter 5% de partidas que vai ficar 0 a 0, vai ter 5% de red e a maioria vai ser green, tá? Então é uma estratégia que dependendo do campeonato é muito válida, é lógico, você tem que analisar o campeonato, você tem que saber, eu vou mandar isso aqui, sempre eu mando para a galera, isso daqui, rapaz, é totalmente de graça e eu coloco o meu dinheiro, beleza? eu vou mostrar tanta confiança que é o meu dinheiro, eu vou até sacar para vocês verem que é dinheiro mesmo, não é saldo fake, porque se vocês procurarem por aí, galera aí com saldo fake, tá? Validei minha conta, beleza? Já validei, posso sacar 5 mil, vou sacar 5 mil, eu tô tão confiante que essa minha entrada vai bater pelo menos o over 1, o over 0,5, né? Porque eu vou fazer o saque e vou deixar só aqui na tela de banca, fiz o saque, pronto, saquei o dinheiro, tá? Então sempre quando você ver a galera com bastante dinheiro em banca, desconfiem, a maioria é saldo fake, tá? Aqui eu não trabalho assim, eu trabalho com dinheiro real, tá? Tudo que eu mando para vocês aqui no meu grupo é o que eu coloco o meu dinheiro, fechou? Então vamos lá, vou esperar o resultado dessa partida aqui, tá? É a única partida do campeonato inglês agora que tá rolando, fechou? Everton e Crystal Palace, tem o campeonato espanhol, tem o campeonato português, mas olha, os gols saíram bem antes, tá? Gosto muito desse campeonato aqui, ó, Turco, vamos ver esse jogo do Besiktas, possivelmente o over 1 bateu porque olha aqui, saiu o gol aqui, olha, tá vendo? O primeiro gol saiu aos 49, então daria tempo de abrir o over 1, o over 1 pegaria, tá? Então aqui o over 1 iria bater, não iria abrir o 05, eu tenho certeza, aos 49, 05 terminaria estar na mod 1,30, tá? Então, ó, tá vendo? Iria bater aqui nesse jogo, vamos ver esse jogo do Besiktas, não, saiu dois gols cedo, então tem muitos jogos que não saem gols cedo, ó, aqui também, olha, saiu gol aos 42, ou seja, o over 1 possivelmente deve ter aberto ali 1,60, tá? Então são muitos jogos, tropa, que saem esses gols cedo, fechou? Campeonato holandês, olha aqui, saiu gols 37, possivelmente também não abriu um asiático, deve ter aberto 1,50 mais ou menos a odd, mas saiu gols 45, o over 1 iria devolver, campeonato Turco, segunda divisão, então são campeonatos bem, bem interessante, olha aqui, gols saiu também aos 39, então empate bastante, tá? Bem interessante, beleza? Então estamos nesse jogo, tem bastante tempo, a pressãozinha do Everton aqui, possivelmente pode ter sido até gol do Everton, se não falhar aqui, então vou estar assistindo esse jogo aqui e eu volto para vocês terem um resultado, se bateu 0,5, se bateu um asiático, beleza? E vou mostrar um fundamento para vocês para potencializar essa análise desse confronto aqui, fechou? Então já volto aqui. Então rapaziada, acabou de sair, ó, 66, já saiu golzinho aqui, ó, meu Deus, que absurdo, que absurdo! Vamos ver se vai anular ou não, né? Deu a pressãozinha do Everton aqui, mas tá o gol do Crystal Palace, o Crystal Palace saiu, né? Ó, a odd do Crystal Palace abaixou bastante, então foi gol do Crystal Palace, 1 a 0 Crystal Palace, fechou? Então já tá pago o nosso 0,5, tá? O nosso 0,5 vai pagar aqui e um asiático já estamos dentro, fechou? Já estamos dentro aqui nesse fone asiático, não tomamos red, então estamos protegidos aqui. Então aqui eu fui com a Mercedes, se sair mais um gol aqui, a gente vai forrar o mundo, tá? Aqui dava até para dar uma brincada, tá? Vou colocar esse 500 reais nesse 1,5, vou colocar, tá? Só para brincar, vou mandar para a galera falar vai leve, buscar um triplo, né? Buscar um triplo green, aqui eu não entraria nesse, ó, já pagou, tá vendo? Aqui eu não entraria, tá? Nesse 1,5, como eu já peguei um 1 asiático 0,5, porém sobrou 500 ali na banca, falei, vou dar uma arriscada, se bater 1 asiático aqui, já vai devolver, né? Aqui, aqui já pagou, já lucramos bem, se perder só 5 anos também não vai ser muita coisa, e já vai devolver também, já tá protegido aqui o nosso 1 asiático, fechou? Então como já tá protegido, e a gente já pegou um alto green aqui, a gente vai para 1.000, 5.000, quase 6.000 de banca, então vou ficar de boa, tá? Saquei 5, né? Começamos ali com 8, então tá bem de boa, fechou? Então vou continuar assistindo aqui, vou mostrar para vocês o resultado dessa análise aqui desse método, fechou? Então vamos lá família, é... Olha para a câmera aqui, não é melhor? Gol, né? Preciso falar muita coisa, então tá lá, pago. A bola foi cantada toda antes do jogo, antes do resultado. Vamos embora, mandar aqui para a galera. Então tá lá. Então é isso rapaziada, vou deixar o link do grupo gratuito na descrição, quem quiser acessar o do grupo gratuito, pegamos um triplo green, mandamos um asiático, bateu, mandamos um 05, bateu, mandamos um e-mail, bateu, então forra total, beleza? Forra total, totalmente. Então o e-mail aqui tá pago, ó, tudo pago aqui, a capacidade de banca, 5.000 sacados, de 8 para 12, quase 4.000, beleza? Deixa eu tirar o auge do jogo aqui para não dar direito autoral, né? Então é isso rapaziada, aprender a analisar o jogo, né? Assistir, saber o campeonato certo, beleza? Campeonato inglês, né? Eu posso passar uma lista depois para a galera sobre quais campeonatos eu gosto de operar nesse tipo de padrão de over goals, beleza? Sempre nesse padrão, tá? Over 1, 05, se eu for num, por exemplo, tá 1 a 0 o jogo, eu entrar no over 2 e pegar um e-mail, também é um método, isso aí é para outro vídeo, tá? Aí vocês fazem de acordo com a análise de vocês também, você não tem que ficar preso somente 05 e 1 asiático, 05 e 1 asiático, o jogo pode ter saído um gol no HT, mas ali no início do segundo tempo abriu um 2 asiático, aí você tá vendo que é um campeonato inglês, que é um campeonato da Noruega, campeonato da Sérvia, abriu um 2 asiático e depois abriu um e-mail, então é bem interessante também, para sair um gole no segundo tempo é muito interessante, se os times estiverem médias, se for um must win muito legal, se não for aquele fim de campeonato ou aquele jogo com reservas, dá para você fazer muito bem, beleza? Principalmente com o favorito perdendo, aqui foi bom que o Crystal Palace fez o gol fora de casa, então como o Crystal Palace fez o gol fora de casa, o time da casa iria buscar, olha a pressão que fez o Everton no final do jogo, olha essa pressão aqui, então olha essa quantidade de finalização aqui, eita moto filha da puta, então 17 finalizações, 17 chutes, então é muita a probabilidade, 17 de um e 10 de outro, 27 chutes no total, então a probabilidade que sair esse gol aqui, pode ser que até saia esse desempate no final, a probabilidade que tudo acontece, beleza? Mas como a gente já pegou um triple green, não tem porque forçar, a gente já forçou no e-mail também, acabou que deu bom para a gente, beleza? Dependendo do dia, está num dia muito forrado, muito bom, dá para dar essas arriscadas sim, está num dia que não está muito bom, um pouco de jogo, vai mais safe, pega 05, 11 atos, beleza? Vai devagar, uma ciota, não precisa você ficar atirando para todo lado, pegando 70 entrada no dia, aqui essa foi a minha única entrada do dia, a minha única aposta, essas três, nesse jogo, apostei nesse jogo, é um dia de, hoje é segunda, né? segunda-feira, 19, então apostei nesse jogo, peguei triple green, fiz 4 mil reais, não tem porque, para que que eu vou operar hoje? Rapaziada, eu fiz 4 mil reais hoje, para que que eu vou continuar operando hoje? Não tenho motivo para continuar operando, o que que eu tenho que fazer? Sai fora, vou descansar, fiz 4 salários mínimos, estou de boa, beleza? Então é isso, rapaziada, espero que eu possa ajudar vocês, espero que eu possa ter ajudado vocês, ajudado vocês com essa dica de over goals, tá? como vocês vão analisar, como vocês vão pegar, vocês tem que ver muitos aspectos, tá? Tempo de jogo, quanto tempo tem o jogo, se tem muito tempo para sair esses gols, não adianta tu entrar no over 1,5, over 1 asiático, depois dos 70, 80 minutos, porra, vai faltar muito pouco tempo, então ali no início do segundo tempo, 50, 55 minutos, até os 60 é interessante, porque aí vai ter 30 minutos mais os acréscimos para sair esse gol, tá? E os times sempre buscam ali a vitória dentro de casa, o time da casa busca aquele contra-ataque, pega aquele contra-ataque com a pressão do time da casa e taca dentro, como aconteceu nesse jogo, fechou? Então vamos para cima, tá? Deus abençoe vocês, tá? Espero que vocês possam fazer bom proveito no vídeo dessas dicas aqui e falou! E aí 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 E aí